Nós vamos fazer uma sobremesa deliciosa, perfeito pra ter aquela noitezinha de casal. Eu tenho 300 gramas de cream cheese aqui, ó. Eu tenho aqui também açúcar, meia caixinha de creme de leite. Mistura geral, eu tô usando um batedor, você pode fazer com garfo. Olha o cremão que a gente já fez aqui. Nossa, ficou lindo. Lindo, né? Vamos abrasileirar essa receita? Vamos. Vamos abrasileirar. Vou colocar um pouquinho de baunilha, tá? Opcional, se você não quiser, não tem problema nenhum. Misturando. Eu tô usando, ó, pimentinha, um saco de confeitar. Se você não quiser, não tem problema, você pode fazer com uma colher mesmo, tá? Eu vou tentar no saco de confeitar, só pra ver se fica mais bonitinho. Essa minha misturinha aqui, ó, pimentinha, eu vou tentar colocar ela tudo aqui, ó. Será se vai tudo de uma vez? Vamos ver, vamos ver. Acho que tá indo. Vou fazer na tacinha. Se você não tiver tacinha na tua casa, não se preocupa não, tá, gente? Vocês podem fazer naquela travessona, abre aqui pra mim, pimentinha. Sabe a travessona, retangularzona, pra família toda? Biscoito, champanhe. Você vai falar, Eduardo, não é biscoito, é bolacha. Tá bom. Biscoito ou bolacha, champanhe, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer com outro, Eduardo. Pode fazer com outro. Café. Deixei ele bem forte, meu café. Aquele que sobrou na garrafa, não tem problema nenhum. Pode utilizar ele, tá? Então, eu venho molhando ele aqui, ó, no cafezinho. E agora a gente vem montando ele aqui, ó. Um pouquinho da bolacha aqui. Tem o cacau em pó aqui, ó. Vou colocar só um pouquinho. Cacau em pó. E agora a gente vem com o balde cremado aqui, ó. Quebrei. Molhei. Isso daqui eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? Você vai fazer isso daqui, ó, pra sua esposa. Sua esposa vai te amar por mais 30 anos. Agora eu venho aqui, ó, com mais um pouquinho do creme por cima. O importante aqui, gente, é vocês deixarem esse café bem forte pra sentir o sabor do café aqui, tá bom? Cacau em pó. Pra finalizar, tem um chocolatinho meio amargo que a gente vem ralando por cima ele aqui, ó. Nossa! Ó, receitinha fácil. Fica uma belezinha de lindo. Chama muita atenção no jantar que você vai fazer, tá? Pra namorada, pra esposona aí. Que vai falar, meu marido vai cozinhar agora pra mim, hein? Ai, olha isso. Vem. Um pedacinho, ó. Um, um. Gente, não fica muito doce. Esse chocolatinho por cima, ó o gostinho desse café. Tô na Itália, gente. Sério. Hum! Tchau.